Fala galera do Odin Gossung, tudo jóia pessoal? Pessoal, temporada aí já né, mais do que iniciada, vou começar a mexer aqui pra poder aprontar minhas fêmeas de trinca aí e de tico-tico também, então hoje vou começar o manejo tá, que eu sempre faço toda temporada pra poder criar com os bichos, fechou? Então tem algumas plantas que eu vou estar colocando aqui pra vocês, que são as plantas que eu costumo usar principalmente agora tá, nesse início de temporada que vão ajudar o seu trinca-ferro na questão de controle de flora intestinal, na questão também de algumas bactérias tá, comuns aí que muitas das vezes tá fazendo parte aí do trato digestivo do seu pássaro que você consegue muitas das vezes combater com essas plantas naturais, tá bom? Então acompanha, hoje nós vamos estar oferecendo uma planta que muita gente conhece já os benefícios eu já postei no canal, mas né, como eu sempre vou passando pra vocês os manejos pausados né, ou pra uma finalidade ou pra outra, hoje nós vamos falar aí de uma planta bem interessante que é a tanzagem, tá, também conhecida aí por muita gente como língua de vaca né, já vi gente também chamar de pata de vaca e etc né, e etc e o nome científico dela é planta agumajor, ok? Então vou mostrar agora pra vocês tá, tem bastante aqui, choveu, as bichinhas nasceram então vamos fornecer pra bicharada, vocês vão ver aí se eles gostam ou se não gostam, beleza? Acompanha aí! Olha aí pessoal, tá? Já nasceram aqui ó, tem bastante pezinho delas menor, olha que coisa linda, tá? Olha só, já estão com as folhas bem bonitas, tá? Uma planta que ela pega muito facilmente ó, tá? Você pode ver aqui ó, tá? No meio de grama, do terreno, se você deixar, ela toma conta, tá? Ó, tem várias aqui, tá bom? Nascendo já, então nessa fase eu não corto mais, quando a gente corta grama a gente já não poda, né? E agora eu vou tá fornecendo aí pra bicharada, tá? Vocês acompanham aí, ela bem molinha aqui ó, tá? A folha dela, quebra com facilidade, então tome cuidado na hora de tirar porque muitas das vezes, como ela tem uma raiz bem, de uma certa forma frágil, tá? Ela pode sair a raiz em vez de você tirar aí somente a folha, beleza? Então vamos lá ó, olha que coisa linda aqui as folhas da transagem, tá? A gente sempre logicamente vai passar uma aguinha, tá? Antes de fornecer pra sua ave Ó, tá aqui, ok? Provavelmente vai chover mais, ó, caiu uma folha aqui, deixa eu pegar Isso aqui é bom não perder Porque as propriedades dela são muito ricas, tá? Ela é uma planta rica principalmente em antibióticos Então é muito interessante pra você tá oferecendo para os trincaferros Também tem vitamina C, vitamina A, vitamina B, fósforo, ferro, tá? Calcio, muito benefício aí pra sua ave, fechou? Então agora eu vou dar uma lavadinha nas plantas aqui E já vou colocar pra vocês acompanhar, beleza? Só um minutinho que a gente já volta aí Beleza pessoal, chegamos aí E agora a gente vai tá começando aí a colocar pros bichos Eles gostam bastante, tá? Da transagem Então vamos lá Primeiro aí, ó, a feminha aqui a gente já fornece pra ela, tá? Esse manejo aqui, pessoal Vocês podem oferecer a transagem, tá? Três, quatro, até cinco dias seguidos aí pros seus pássaros, tá? Tem um pouquinho de confusão que o pessoal faz, né? Às vezes o pessoal que tá com um problema de rouquidão Beleza? O pessoal, né? Sabendo aí de que ela é usada pra rouquidão Humana, muitas das vezes, tá? Você pode fazer o chá da transagem E oferecer o chá Como num gargarejo, né? E etc aí, tá? E também serve como antibiótico Às vezes pra diarreia, etc, tá? Colocar aqui também a peticutiquinho, né? A feminha aqui Passar ela depois pras gaiolas de criação Mas por enquanto O clima tá começando a melhorar agora Então eu não vou Mexer muito, né? Só fornecer mesmo alimentação pra eles Tá? Então, pessoal Vocês vão ver ali, ó As fêmeas já estão se alimentando, tá? Da transagem Elas gostam bastante E como eu tava falando pra vocês A transagem, ela não vai funcionar, tá? Como antibiótico Pra rouquidão, ok? Principalmente dependendo da causa da rouquidão do seu pássaro Se for uma rouquidão, às vezes, tá? Que o seu pássaro tá tendo Por uma baixa imunidade, né? Pássaro, às vezes, que é cortador de micoplasmosa Alguma coisa Tudo jóia, tá? Vai ajudar, vai melhorar a questão da imunidade Ela melhora também A questão De diarreia, tá? De alguns tipos de diarreia Ela também vai funcionar Porém, né? Como todo mundo, né? Ou pouca gente, às vezes, sabe, né? Mas O órgão, o fonador das aves Ele é diferente, né? Do ser humano O pássaro não tem, né? Garganta Cordas vocais O pássaro, ele tem seringe Então, quando você Oferece alimentação para o pássaro, tá? Essa alimentação Esse antibiótico, às vezes, né? De contato, etc Não vai ter contato com a seringe da ave Tá? A seringe, ela fica numa outra parte Anterior ao bronco aí Então Não vai funcionar Para tratar a rouquidão com transagem Tá bom? A não ser, às vezes, numa causa De um resfriado muito leve Tá? Você pode ter aí Uma ajuda dela Mas ela serve como coadjuvante Principalmente para uma autoimunitária E para doenças do trato gastrointestinal Fechou? Então, pode utilizar Uma planta que deve ter sempre, né? Utilização aí No seu manejo Ok? Agora, no período reprodutivo É muito bom para as fêmeas, tá? Fêmeas, às vezes, que tem alguma bactéria intestinal Alguma coisa que pode diminuir A absorção intestinal A imunidade da sua fêmea Você oferece Normalmente a transagem Beleza? Mas Não vai estar funcionando Certinho aí Para a questão de rouquidão Como, às vezes, o pessoal Comenta, né? Então, está mais uma dica aí Para vocês, tá? Eu vou Colocar agora Para o Billy lá também O Billy está aqui Dar uma geral No Billy aí Opa Aqui Deixa eu colocar aqui Para ele Só prender aqui Que senão eu não consigo Prender direito Ele puxou os papéis Da gaiola dele Tá uma mania de puxar os papéis Da gaiola Que é brincadeira Está aqui Eu vou tirar aqui Vou colocar para baixo Para vocês verem, tá? Vamos ver aí Se ele já vem E aí, Billy? Vamos lá, rapaz Está de boa, tá? Vamos ver se ele vem aí Então, para pássaros Também de idade Está uma planta Muito interessante Para você estar oferecendo Porque é uma planta Que vai contribuir Também com a longevidade Do seu pássaro Ok? Está aí Ele está de boa Estou escutando Outro cantar lá Está meio pacatão Hoje, tá? Mas É isso aí, pessoal A bicharada toda Comendo aqui, tá? Eu vou estar oferecendo Para os outros aí Não vou passar Para vocês mostrando Tudo para não ficar Muito longo o vídeo, tá? Mas está aí A bicharada se alimentando Então, meu filhote lá Eu coloquei ele para fora Para tomar um banho, né? Ele está tomando um banho Olha lá Está tudo molhadinho aqui, ó Acabou de tomar banho Mas vamos colocar Para ele também Esse aqui ele vem Comendo no bico Olha lá Não dá nem tempo Olha que belezinha, tá? Vem comer no bico Não dá tempo De a gente colocar Então, sempre ofereça Pessoal, tá? Esse tipo de planta Para os seus trincaferros Tico-ticos Qualquer pássaro Canário Curiós Qualquer pássaro Que comer a transagem Vocês oferecem A vontade Para eles, tá? Sem restrição Não tem restrição Que vai fazer Muito bem Para as suas aves Beleza? Então, fica aí Para vocês Mais essa dica Hoje no nosso manejo Foi a transagem Acompanhem no canal Que eu vou mostrando Para vocês o manejo No dia a dia O que eu vou fazendo, tá? E aí vocês vão Podem copiar aí No seu plantel Que dá muito certo, tá? Vocês vão observar Quando a gente começa A fazer esse manejo certo Logicamente Que isso não isenta Do seu pássaro Às vezes pegar Uma doença Alguma coisa, né? Porque às vezes O pássaro Às vezes tem contato Com algum pássaro silvestre Que vem, etc Pode vir através De comida Até das plantas Às vezes que a gente fornece Né? Mas Você vai ter aí Pássaros criando Né? Fêmeas criando Principalmente Sem precisar de utilização Muitas das vezes De antibiótico Na dieta, tá? O que é uma coisa Muito boa Principalmente Para filhote Que eu sempre falo Para vocês Que filhotes, cara É quase, né? Assim Eu não vou falar um crime Porque seria muito leviano, né? Mas é uma ajuda De ação Você está utilizando Antibiótico Para a sua ave Muitas das vezes Quando não há necessidade Tá? Isso vai comprometer O desenvolvimento Do sistema imune Do seu pássaro, tá? E os pássaros Que não se Né? Tem uma dieta Muitas das vezes aí Onde você utiliza Antibiótico De filhote Eles têm uma saúde Melhor, tá? Ele desenvolve A parte imunitária Menor E você diminui Muito casos De obesidade, tá? Tem muitos pássaros Com tendência A obesidade Principalmente Esses pássaros Criados Com antibióticos Saúl promotores De crescimento Na dieta De filhote Então tomem cuidado É uma coisa Que eu tenho observado Bastante, tá? E aqui a gente Não tem tido problema Na criação dos filhotes Não utilizo isso Não tenho tido problema De obesidade, tá? Mas a pássaros Que eu já adquiri De outros criadores Que costumam utilizar Esses promotores Na papa Ou pro trato Das fêmeas Todos eles Quase sem exceção Que eu adquiri Que utilizava Quase todos eles Têm tendência A ficar obeso Depois Porque obesidade Também tem a ver Com microbiota, tá? Se vocês aí Deram uma estudadinha Um pouco mais profunda Vocês vão perceber aí Vários estudos aí Falando a respeito Disso também Fechou? Então vou ficando por aqui Um grande abraço A todos Fiquem com Deus Não esqueçam de curtir Compartilhar E tamo junto pessoal Valeu, até mais